Pessoal, um projeto que eu comprei mesmo que é fazer um filme porno. Já temos os atrezes. A indústria está à frente mesmo. Já temos os atrezes. Nós vamos andar pelo menos. Eu não quero filas. Pensei uma cena leste. São ele que vamos filmar. Elas podem ir para a praia nesse dia. Somos gêmeas croatas, de 26 anos. Mas nós estamos filmando a camada. Isso é o mais. Vamos vermelho, Zizê. É maravilhoso. Nossa, nossa, vamos ver. Tão mais todos osisationos. Tão mais para que o mesmo tempo. Cidade de fazer uma camada de camada. Para estimular o camada de camada ao topo de camada. A camada em cima de camada. A camada de camada, de camada. Não sei se é que eu mais não sei quando você vai ser o seguinte que eu vou embora. Não sei se é que eu vou embora.